Olá, meninas, meninos, boa noite. Ó, tô trazendo o passo a passo desse laço aqui, certo? Eu tinha gravado ele, né, mas eu falei o nome da fita errada. Eu botei até uma prévia dele aí. E como eu comentei, né, eu tinha falado o nome da fita errada, então eu não publiquei o vídeo. Aí, hoje eu tô trazendo o passo a passo dele, mesmo, completinho, certo? Ó, basezinha linda e maravilhosa. Olha pra isso. Olha. Então, vamos lá fazer o passo a passo dessa lindeza? Vou colocar aqui pra um ladinho. Deixa eu desligar a marca. E vamos aqui para as medidas. Ó, esse aqui é um lacinho cruzado, que eu já fiz pra adiantar, porque ele é feito com 26 centímetros. Eu vou deixar na descrição a medida dele, certo? Que é esse lacinho que vem aqui dentro, ó. Certo? E vamos para a base. Vou fazer aqui logo a base com vocês, ó. Tô usando essa fita aqui de lurex, um pedacinho só, e a fita de voal, certo? Aqui, eu coloquei 17 centímetros, certo? 17 centímetros. Aí, eu coloquei a de lurex por baixo, por cima eu coloquei a de voal, pra dar uma quebrada no azul. Já decorei a ponta, ó. Certo? Já fiz aqui uma parte do círculozinho da base, ó. E vou aqui medir o outro pedaço, que eu vou precisar de dois pedaços. Aliás, quatro pedaços, certo? Com 29 centímetros, certo? 29 centímetros. É um de voal. E uma de gorburão. Essa é a fita número 9. Tanto a de voal, como a de gorgurão, certo? Eu vou fazer a minha base da seguinte forma. Vou pegar aqui. Vou pegar a pince. Cadê a pince? A gente vai precisar... Pra esse caso aqui, eu vou precisar da pince. Eu vou só fazer isso, certo? Aqui na maquininha. Vou só selar as pontas, porque aqui eu não vou... Selei. Aí eu vou vir aqui, vou marcar o meio. É uma base bem rápida de fazer, mas linda. Aliás, eu não vou... Eu não vou queimar, porque eu... Eu tenho medo de queimar essa fita, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Dei uma quebradinha aqui, ó. Aí eu vou trazer aqui aonde eu selei. Ó. Certo? Só isso. Vou vir aqui, vou colocar aqui em cima da outra. Que eu já fiz. Vou marcar aqui, bem retinha. Tira aqui o alfinete. Ó. Bem retinha aqui no meio. Vou colocar um alfinete no meio, ó. Saindo aqui no meio, ó. Certo? Vou colocar nessa posição. Marquei aqui... O meio desse pedaço. Certo? Aqui onde tá saindo aqui a pontinha do alfinete é o meu meio, certo? Aqui, gente, eu só vou fazer isso. Só isso. Certo? Somente isso. Aí eu vou vir aqui com a outra... Com a outra parte aqui. Vou enfiar mesmo ao meio aqui, ó. Certo? Vou centralizar mesmo aqui, ó. Certo? Vou tirar esse alfinete. E agora... É só fazer o alinhavo. A base fica muito linda. Deixa eu pegar ali que alinhei a agulha. Pronto. Vou fazer o alinhavo. Um, dois, três, quatro... Pra seis pontos. Vou tirar esse alfinete. Deixa eu pegar ali. Peraí. Uma linha... Uma linha entrelaçada aqui na outra. Como isso aconteceu, não sei. Pronto. Ó. Certo? Certo? Olha aí. Como é que ela fica, né? Agora é só... Puxar. Fazer o arrematezinho aqui em cima mesmo. Gente, essa base... Você pode fazer ela... Só ela, gente. Olha aí. Você vem aqui e coloca esse laço por cima. Pronto. Virou um laço. Aí, você pega uma chuva de pérola. Vou pegar aqui. Você pega aqui, ó. Uma chuva de pérola. Virou um laço magnífico, né? Certo? Pronto. Tá aqui minha base. Você já tá pronta. Aí, a gente vai precisar, gente. De linha e agulha, tesoura, alfinete, cola quente. Se não tiver maquininha, corta-se ela com isqueiro. Certo? Esse laço é um laço conhecido. Porque isso aqui é o laço amora em vestido duplo. Certo? Eu já fiz aqui uma parte, ó. Certo? Eu fiz aqui uma parte que eu vou colar ela aqui dentro já, ó. Deixei aqui solto, que é pra vocês verem que aqui tinha duas. Ó. Olha que lindo. Já tá colado aqui, ó. Só fazer o outro lado com vocês. Então, vamos lá. Vou tirar os lacinhos que estão aqui pra mim dar espaço. Pronto. Pronto. Deixe aqui. Bico de pato que eu tô usando é um de sete... É um de sete e meio, né? Porque ele fica um laço grande devido à base. E a gente vai tá precisando, gente, de quatro pedaços com... Trinta e dois centímetros, quatro pedaços, porque eu já fiz um ali. Quatro pedaços com trinta e quatro centímetros, certo? Trinta e quatro centímetros. Tô usando uma de gorgurão e uma de voal. Pronto. Agora a gente vai fazer nosso costumeiro amora. Né? Vou marcar aqui. A minha já selei na maquininha. Vou marcar aqui o meio. Vou botar aqui um alfinete. Esse aqui é o de trinta e quatro. Esse aqui é o de trinta e dois. Vocês viram, gente, que base linda que fica. Essa base, você pode usar só ela pra fazer um laço. Só essa base. Pronto. Aí, aqui... Eu vou fazer só isso. Vou colocar aqui. Aí, vou medir aqui, que aqui tem que ter seis centímetros, certo? Seis centímetros, justinho. Aí, aqui, eu vou pegar um alfinete. Vou alfinetar mesmo ao meio desse meinho aqui, ó. Se você não tiver noção do meio, você pega e faz isso, ó. Você dobra. Ó. Bem certinho. Certo? Vou vir aqui, vou meter meus dois dedinhos aqui. Vou pegar. Vou fazer assim e vou virar, ó. Virei aqui. Vou vir aqui com o nipo de pato. Pronto. Agora, a gente vai fazer o outro. Esse aqui é o de 34, certo? Pega nessa posição, né? A cabecinha do alfinete para o nosso lado. Vamos centralizar aqui. Vamos medir. Tem que ter seis centímetros. Seis centímetros, justinho, ó. Vou pegar um alfinetezinho. Centralizar mesmo aqui ao meio. Vou vir aqui com meus dois dedinhos. Vou enfiar por aqui. Aí, vou pegar aqui do outro lado. Peguei, ó. Aqui. Aí, esse daqui, eu só faço virar assim, ó. No que eu viro. Eu volto aqui. Centralizo aqui os alfinetes, ó. Tudo bem certinho. Pega um biquinho de pato. Aí, eu vou prender aqui. Antes de tudo, eu tenho que verificar qual é a parte que tá por cima. No caso aqui, eu vou ter que tirar, porque essa parte aqui tem que botar por cima. Esse aqui também. Esse aqui também eu tenho que tirar. Ele tem que tá por cima, ó. Pronto. Agora, eu vou alfinetar tudo. E tiro esse. Porque essa parte aqui tem que ficar, ó. Na mesma posição que tá essa, ó. Por cima, todas as duas, ó. Viu? A outra também tem que ficar do mesmo jeito. Certo? Vou alfinetar tudinho aqui no meio. Tiro esse. Pronto. Aí, aqui, gente, eu desviro. Ajusta a fita aqui, ó. A fita de voal, ela fica escorregando. Eu aqui com o biquinho de pato. E agora, é só alinhavar. Certo? Vou alinhavar aqui e volto já, já. Pronto, meninas. Já alinhavei aqueles costumeiros seis, oito pontinhos, né? Aí, agora, você encaixa aqui, ó. Eu já vou logo encaixar antes de colar. Certo? Porque a fita de voal é muito delicadinha. Encaixando. Aí, aqui, ó. Eu acerto tudinho, ó. Bem certinho. Aí, eu só faço essa... Dá uma aberturazinha aqui, ó. Aí, eu coloco a cola aqui, ó. Fecho. Aí, eu não corro o risco de uma ficar mais talada do que a outra, certo? Ficar tudo bem igualzinho. Ó. Aí, agora, eu vou vir aqui, ó. Passo cola aqui logo. Neles todos, ó. Aí, é só colar. Se você gostou da base e do laço também, por favor, deixa aí seu joinha, deixa seu comentário. Que aqui, ó. Aqui, são três laços, né? Porque aquele dali é um... A base, só ela é um laço perfeito. Pronto. Agora, eu vou vir aqui. Passar uma colinha aqui. Passar uma colinha aqui. Aí, eu venho centralizo aqui, ó. Dou uma organizadinha, pra que fique o mesmo espaço, ó. Vou vir aqui, vou... Colocar aqui o meu bico de pato. Segura firme, pra colar. Ele tá com duas pontas, é imitando o... O laço catavento, certo? Tá vendo? Aqui, ó. Pra cá. Igual esse daqui. Esse daqui é um catavento duplo. Certo? Aí, ó. Como é que tá as pontas, ó. Tudo no mesmo sentido. Agora, eu vou vir aqui. Passar uma colinha aqui. Aí, eu venho aqui. Centralizo o meu laço. Olha se tá tudo igual. Puxar de mais pra cá. Pra ficar o mesmo espaço que tá aqui, desse lado, tá? Ficar do outro lado. Até. Eu vou pegar um pedaço de fita aqui, que... Eu não tinha a número 2 desse aqui. Eu peguei, cortei a número 9 e fiz isso aqui. Aí, agora, a gente vai fazer o acabamento. Já vou organizando aqui do lado, ó. Vou botar um pedaço de fita aqui. Vou botar um pedaço de fita aqui assim. Vou botar um pedaço de fita aqui assim. E verificar que os lados estão tudo igual, ó. que eu vou botar um pedaço de fita aqui. E verificar que o outro lado está aqui. E aí, então, você vai fazer o funcionamento. Vou abrir bem aqui, porque eu vou colocar um pouco de cola aqui. Ajeita, porque a fita sobe. Encaixa bem direitinho aqui. Aqui, sempre organizando. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui um pedacinho aqui. Cuidado, por isso que ele não pegar na fita de voal, porque senão é perdido o seu trabalho. Entendeu? Eu comprei um bastão de cola que ele é muito borrachado, muito emborrachado ele. Agora eu vou organizar o laço. Tirar aqui o suizinho. Ó, organiza as laterais, bem direitinho. Aí eu vou vir com essa chuva de pérola linda e maravilhosa. E eu vou centralizar ela aqui. Mas eu posso colocar essa daqui, que ainda é mais linda ainda, né? O que você acha? Não é tudo de linda? Eu não tenho passo a passo dessa chuva de pérola ainda, mas eu vou fazer. Cadê? Vou pegar aqui a cola de... Colinha pega mil. Aí eu vou passar aqui. Vou aqui, ó. Olha que delícia de coisa linda. Vou fechar aqui minha cola. Essa chuva de pérola aqui eu vou colocar em outro laço que eu já estou na mente. Essa daqui tem o passo a passo, viu? Dessa chuva de pérola. O nome dessa chuva de pérola aqui é chuva de pérola boleada. Olha de novo. Vou mostrar todos. O branco é a coisa mais elegante que eu já vi, ó. E agora, esse azul. Tudo de lindo, gente. Então, deixa aí seu joinha pra mim. Deixa um comentário legal. O que é que você achou. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo no coração de cada um de vocês.